Desculpe bem, não vou brincar com você Desculpe bem, não vou mais ser sua vida Eu vou correndo buscar a glória Minha glória Desculpe bem, mas eu já me preciso Desculpe bem, não vou mais ser sua vida Eu vou correndo buscar a glória Minha glória Minha glória Minha glória Minha glória Minha glória Amém. 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 Amém.